E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de assinar o Tornal para você, para trazer mais um pouco de modo carreira e vamos lá, mano, suave, porque já estamos na 35ª partida e vamos então contra o Elas Verona dessa vez, mano, vamos conferir então como é que vai ser essa reta final de campeonato italiano e é isso aí, vamos ver as notícias aqui por enquanto, a nossa série aqui, como é que tá, ó, estamos em 5º colocado, próximo jogo contra o Elas Verona, temos que torcer aí para os times assinando nós, né, que é o Torino e a Roma perder. E vamos enfrentar, se eu não me engano, uma delas aí antes da final, acho que antes de encerrar a gente vai enfrentar uma delas, eu espero, não sei se a gente já enfrentou, não tô lembrando direitão, mas sem mais delonga, mano, vamos lá, alguém tá machucado aqui, vamos ter que curar o Antonelli, vou substituir ou curar? Vamos curar ele mesmo, ih, não tem dinheiro, vai ter que substituir mesmo, vamos então tentar substituir aqui então o Antonelli por quem? Pelo Rodrigues, pode ser, então galera, sem mais delonga, vamos para esses jogados, vai ser um pouco difícil, então mano, sem mais delonga, 35ª partida pela Liga Italiana, vamos lá então para o jogo. Liga Italiana Liga Italiana, por enquanto 0x0 com apenas 32 minutos do primeiro tempo, vamos continuar aqui, vamos torcer para os times adversários estarem perdendo, que está acima da gente, né, mas contratar Coutinho, tentou a ligação com o André Silva, tá impedido, mano, tava impedido ali, poderia ser tão golaço do André Silva, mas felizmente ficou impedido. Alguém caiu no chão, não, André Silva ficou caído no chão esse safado, um minuto só de acréscimo, vai apitar o Juizão, apitou, então acaba o futebol no super tempo, vamos fazer alguma alteração? Eu acho que o Drax tá muito cansado, velho, vamos tirar o Drax, ele colocar quem para jogar, velho? Colocar o Bonaventura? Pode ser. Vamos então para a segunda etapa, então, contra o time do Elas Verona, buscando aí o jogo, olha aí, o Elas Verona vem chegando no ataque, tentando ali a zaga, bugou, tentou bater direto, é pênalti, eu não acredito. Juizão marcou o pênalti, agora favorecendo o time do Elas Verona, na segunda etapa de jogo, e agora o Elas Verona vem partindo para cima com um gol de pênalti, pode ser vantajoso para eles. Vai para a cobrança, vai na Donnarumma, pode fazer a bela defesa, bateu direto, defendeu! Defesaça do Donnarumma de pênalti, velho, se consagrando, no contra-ataque já vem pegando o Budembele, pode fazer o cruzamento, tem o todetário, sai um mau goleiro na sobra de novo, afastou a zaga do Elas Verona, empatou na 34, pode ser o último lance do jogo, roubou o Budembele, vem chegando mais uma vez, pode ter um toque por cima, chutou direto na sobra, Andressa vai bater direto, é pênalti, é pênalti, é pênalti, é pênalti! Quase, quase não sai o grito de gol, e agora o time do Milan consegue nos minutos finais, abriu o placar, mano! 1x0 na tentativa, Andressa não conseguiu fazer ali, no erro da zaga, no erro do goleiro conseguiu aí, mano! Fazer o gol, mano, nos minutos finais, mano, vai apitar o juizão, vai apitar o juizão, mano, tem que apitar o juizão, apita logo, apitou, acabou, mano! Acaba a partida, então a gente acaba vencendo por 1x0, um jogo bem apertado, vamos torcer para um dos times ali, a Roma ou então o Torino, terem perdido, eu espero que eles terem perdido, mas a gente tá comemorando muito ali, mas mano, tamo na reta final, mas a gente tem que pelo menos ficar entre os 3 primeiros colocados pra poder se classificar pra Champions League, eu acho que tem essa possibilidade, não sei, também não sei nem se eu vou permanecer no time do Milan, né? Isso vai ficar a critério de vocês, então vamos lá, ganhou, o Torino meteu 4x0, caramba! E a Roma? Cadê a Roma? Tá lá em cima, tá lá, cadê a Roma? Cadê a Roma? Cadê a Roma? Cadê a Roma? Tá lá em cima! Ah, mas a Roma também deve ter ganhado, é porque, olha lá, 71, 72, 73, mano! Mano, se elas duas perderem, mano, tchau pra elas duas, a gente vai assumir a terceira posição! Então, sem mais delongas, vamos lá então pra mais um jogaço aqui, vamos ver o que eu posso fazer aqui, o Draxler tá meio cansado, vou dar uma curada nele aqui, e beleza, a gente vai lá então pra mais uma partida agora contra o time do Torino, olha aí! Falei com vocês? A gente pode até ganhar o Torino, mas tem que ver o time do... Beleza, dessa vez então contra o time do Torino, a gente tem que ver que agora, mano, vamos ver como é que vai ser, vamos ver, vai ser um jogaço difícil, temos que ver agora o time da Roma também, eles tem que perder, mano, a gente vai tirar o pontinho do Torino, a gente então vai subir pra quarta posição, se eu não me engano, é quarta ou quinta posição, acho que é quarta posição, né? É, a Roma vai subir a quarta posição, então a Roma vai ficar na nossa frente do mesmo jeito, vamos lá então, a Torino Juizão tá valendo pra esse jogo, para o contra-ataque do time nosso, roubou a bola na frente, vai sair, bateu! Pro gol! Bonucci, logo ele, não sei nem como é que ele fez esse gol, roubada de bola perfeita, na saída do goleiro do time adversário, conseguiu mandar uma caixa de esquerda, mano, bateu firme, bateu forte, colocado, gol do nosso time, goleiro tentou pular que nem um gato, mas não conseguiu não, Bonucci fazendo gol, mano, zagueiro, o que que é isso, hein, Bonucci? Bom de se ver, olha aí, a tentativa de novo é novo, sentou o passo lá em cima, zagueiro, vou tentar roubada, opa, consegui de novo, pode pintar a mesma coisa de fora da área, bateu direto! É gol, é caixa, mano! Saiu no Gloo, sai lá no Gloo, sei lá como é que se pronunciou esse cara, amplia com um golaço de fora da área, eu esperei o goleiro sair bem, puxei, fui puxando, mandei de escardinha, de direita, quer dizer, né? Um golaço de cobertura, praticamente, olha aí, mano, muito bonito de se ver, mano, golaço do Saanoglu, sei lá como é que fala o nome dele, olha aí, golaço, mano, de cobertura por cima do goleiro, é, de cobertura por cima, não tem que ser por cima do goleiro, é por baixo que não pode ser, né? 2x9 por 25 minutos do primeiro tempo, mano, o que é isso? Tá bonito de se ver, mano, olha aí a tentativa de Beller, é com ele, veio tentando de Beller, chutou de fora da área, mas o goleiro não conseguiu ficar com ela, 3 minutos só de acréscimo nesse primeiro tempo, vamos ganhar então de 2x0 com o placar bem bonito contra o time aí do Torino, vamos torcer para o time da Roma estar perdendo também, né? Olha aí, tentativa com de Beller, fez o passo lá em cima para o André Silva, que vem chegando, André Silva tentou o passo na frente para o Coutinho, que caneta, vai bater direto para o gol, que golaço, mano, golaço do Coutinho de caneta, o cara resolveu aparecer na reta final do campeonato italiano, olha isso, velho, não, vai merecer, olha, que golaço do Coutinho, que canetaça, é uma caneta mais gol, velho, olha isso, Coutinho do céu, olha que caneta, mano, o zagueiro ficou todo embaraçado, olha, o zagueiro ficou todo embaraçado ali, olha que golaço, mano, olha aí, perfeito lance do Coutinho, camisa número 10, olha que canetaça bonita, e direto, olha, e olha, direto, bateu para o gol, foi golaço então do Coutinho, nosso camisa número 10. Tentativa do último adversário, tentando chegar o Torino, hum, a zaga nossa está vacilando feio, e vem chegando tipo Torino, tentando, trocou, passe bem, travou o jogo, olha isso, eita, desgrama, não, favoreceu o último adversário, mano, que saco, velho, ah, mano, favoreceu o último, vocês viram que bugou, mano, vocês viram que travou, velho, no replay não vai mostrar, não, mas na hora da gameplay vocês viram que travou, mano, eu perdi o controle do jogo, velho, ah, mano, que saco, mano, levamos um gol, 3x1, mas está aí, mano, é só o jogo mesmo em si ajudando o último adversário para marcar gol na gente, né, só pode, é, está doido, mano, mas está aí, em 90 minutos já o Juizão vai apitar, contra-ataque do time do Torino, caramba, que que é isso, cuidado, tirou daí, apitou o Juizão, acabou, mano, acaba a partida, então a gente acaba vencendo, então por 3x1, comemora bem, porque a gente assumiu a posição do Torino, e a Roma, infelizmente, vamos ver, eu espero que ela tenha perdido, mano, Torino, a gente já fez, já liquidou já o Torino, não, vamos esquecer o Torino, porque o Torino já caiu, já era para o Torino, não deu, agora nós vamos ver o time da Roma, velho, por enquanto, aí a Juventus, a gente vai enfrentar a Juventus, se eu não me engano, é isso, é, o Dembeler foi o melhor jogador, né, é isso mesmo, André Civilzano e Dembeler foram os melhores aí, né, tiveram no time do mês, beleza, então vamos conferir, então, como é que foram os últimos resultados ali, as estáticas dos jogos, vamos dar uma olhadinha como é que está aqui, vamos lá, então, ó, Juventus, Genoa e Genoa, então, mano, só a Juventus, só que a gente vai ter que jogar contra a Juventus e o Couturo Genoa, a Roma, olha, mano, 74, 76 pontos, mano, pouca coisa, vamos torcer para o próximo jogo mesmo, a Roma perder, basicamente, para a gente poder assumir ali, assumir a terceira posição, velho, a gente pode subir, a Roma pode permanecer, mas eu espero que ela venha perder no próximo jogo dela, mano, eu não sei contra ela, contra quem ela vai jogar, mas eu espero que ela vai perder, vamos ver que ela vai jogar contra quem, ela não deu nem para mim ver ali não, mas depois eu vou ver, então galera, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por vocês terem assistido esse modo de carreira, fiquem todos na paz de Deus, fiquem com Deus e até a próxima.